O que você tá fazendo? Tá errado? Cuidado com o Sérgio aqui, mano. Isso é perigoso, mano. Vamos ficar vacinando e tirar ela, que é minha vacinada e já, eu tô louco. Como todo mundo pediu, aqui está, na parede da fama, o Woody Boy vai assinar. Puto fodeiro! Eita, meu Deus! Ó, ó, ó! Tá maluco! É pro gajo falar que boa aí. Tá aí, Woody... Olha lá, mano, acho que a melhor assinatura tá aqui. Não, 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 não. Não, só flipando com o Guilherme, o gajo. Esses dois aqui, ó. Só não faísca, ó. Logo, logo também tá aqui, com fotinho, caidinho aqui na área. Eu vi a foto do Nelson. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vai, vai contar a versão, Rude Boy. Depois eu conto a versão original. Tiago, presta atenção nisso. Olha aqui. Vamos expirar a foto, e coloca o saco do cara, olha aqui. Ó, mano, isso não é pra qualquer um. Olha aqui, olha aqui, ó. Ó a foto com o Churão, põe na academia, olha o saco do cara aqui. Ai, não, velho. Não dá pra esconder isso? Ai, não, ó. Não tá se molhado, olha isso. Tuas bichona. Só não deram. Aí, aí, tá complicado. Aí não dá, mano. Tudo? Prazer, mano. É, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem, mano? Claro, mas tem foto com o Churão. Não, calma, calma, mano. Calma, eu tenho que viver. Tá nervosa, tá a tringueira ainda, ó. Tá nervosa, tá a tringueira ainda. Prazer, hein, né. Caramba. Tá o tringueira ainda. Obrigado, ó. É o prazer, ó. É o prazer. Um largaativação. Isso. Isso mesmo, sendo ó. O caso é puxar o peso. Eu tenho um lado de contração, sempre duro, então sempre faz, eu treino, e eu sou movimento. A gente chegou no Brasil, estava assim, foi o que? Água do Luso, água das pernas, que porra foi essa? 10 quilos a mais, 10 quilos a mais, foi tudo para a panturrilha, né? Foi tudo para a panturrilha, só sucesso, nós queremos só sucesso, vamos aí sumar para o esporte aqui em Portugal, fazer acontecer aqui em Portugal, tudo dando certo, sumar, e com o Sérgio precisar, estarei junto, porque estava em várias surpresas, fiquem atentos porque muita coisa vai acontecer, vrau no grau! É isso aí! Nasco a bunda da lua, tenho a sorte de vir aqui para bater uma foto, e está recebendo aqui, uma avaliação de dois prós, e o cara nasceu para a bunda da lua, e levando dicas, e levando dicas! Ainda bem que o Mendes Fizique está aí, o Nelson, safar o moleque no bagulho, olha aí! Você acha que eu dava para fazer? Ô Rui, eu acho que já pode, com essa perninha, tu pode ir para o Mendes Fizique, eu acho que fica bem, olha! Como é que é a perna? Acho que é assim, pelo menos a minha mão panturida, olha! Pode fazer assim, o tricolino assim, olha! Não, olha aí, olha aí, olha aí! Hoje vamos dar pancada no Churão, vamos ver se o Churão tem de sangue nos olhos! Vou aquecer, Churão! Tá aquecendo? Vai ser! Olha aí! Tá aquecendo! Um, dois, dois... Um, dois, dois... Faça-se, moe, porque já não tens de ganhar. Desqueça-se! Tá chique de gata! Tá com cara de medo, ó! A bunda na mão, certo? Olha isso! Pra virar bater com isso! Essa coisinha aí! Não diga dessa! Não vai, não vai, não vai imaginar o homem. Tiagão, fala aí. Não filma as pernas, não filma só o tronco. Canela de cachorro. Já, já, já não vai treinar bem não. Agora eu vou mostrar o porquê dessa perna. A perna de cachorro ou da perna de cachorro, Tomás. Só você com essa perna gorda, eu quero deixar de fazer isso então. Pera aqui, faz isso aqui. Olha, vai estar lá já, faz isso com essa perna. Caralho, é duvido, irmão. Caralho, eu sou. Era mestre mesmo, fala aí pra galera, mano. Era não, eu sou, cara. Ainda continua? Sou, eu sou contra mestre capoeira. Olha aí galera, contra mestre capoeira, mano. Aliás, dá pra tudo, manipulação dá pra tudo, pra você saber digerir. Dá, dá, dá. Faz até aí, respaldo, descanso o quê, tu aconselha o quê? Estamos no treino desse pesado, recuperação tua. Recuperação total tua. Não há tempo. Oxigênio é teu, não há tempo. Por quê? Se você for um cara mais condicionado que eu, você recupera em dois minutos, eu posso recuperar em quatro. O importante é não entrar na série. Arrebentado ainda. O coração tá mil. Como é que eu vou conseguir mover a carga? Ok. Tá vendo? Então eu prefiro recuperar cem por cento, pra saber que eu vou trabalhar a cem por cento na carga. Eu não tô fazendo um sprint ou fazer uma maratona. Então eu quero colocar massa muscular. Então vou tentar cortar o máximo com cargas altas, mas saber o timing certo, onde o meu ritmo cardíaco tá controlado. eu tô com oxigênio. Eu quero colocar oxigênio no músculo. Como é que eu faço? Não quero estar afogando. Então tá. Cem por cento pra série. Cem por cento pra série. Ok. Poupando as energias para os checos principais. Boa irmão. Vambora. Vambora Churão. Churão nos pautos. O que que achas irmão? Quanto é que é isso Churão? Doze. Doze? Estou aquecendo. Bobeira, né? Vai pra crescer? Bora, 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 bora. Boa. Boa. Aí. Subi. Subi. O que que você fez a galera aqui? Tá todo mundo querendo ver você morrer, mano? A beleza incomoda. Haha! A beleza incomoda. Estou a sentir energia! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! É moleque! Ô Rúdio, o que estamos fazendo aí? Sempre fica ali nele, explicar aí. Estamos a fazer... Quanto aqui o Rúber vai fazer? Eu gosto de ter. Porra, agora a pressão vai sacanear. O cara sabe que o cara está fazendo força. Está fazendo abuso, ó. Enquanto você trabalha, ela aquece, ó. Malandragem, está fresco. Mano, vamos fazer elevação frontal unilateral. A intenção é trabalhar bem o frontal para unir tanto o peitoral com o ombro. Dá ilusão. Quando estamos na pose de lado, com o peito juntamente com o frontal, vai criar mais ilusão. Vai criar mais amplitude lateral. Então é bom utilizar. Essa técnica de usar, tipo, seis repetições de um lado, seis repetições de um oito. Por quê? Alguma diferença de usar uma, uma, uma? O que é? Cansa mais a musculatura? Eu prefiro automaticamente sempre estar a criar tensão no mesmo do que descansar. O que é que acontece? As repetições... Eu começo a fazer repetições baixas para poupar energia até chegar no peso que realmente vai fazer a diferença, que é a carga máxima e a intensidade. E aí que vamos trabalhar com números mais altos, fazendo uma carga alta. E não está alto? Estamos chegando lá. Paladragem, hein? Paladragem, hein? Bora, bora, mais dois! É, moleque! Acompanhamos a Juventude! A Juventude, ó. A Juventude tá aí, ó. Vamos ver a Juventude. É tudo bom, só. Ai, vixi. Com Maisena novamente. Ih, papo Maisena! Ih, cara, é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês querem ver um cara deprimido? Um cara triste? Venham comigo. Olha a cara da depressão. Isolado, escondido no canto do ginásio. Sozinho. Eu faço o que posso. Olha só. Venham ver a cara. Se fosse outro, não entrava a treinar. É verdade. É com o remis bumbum. Olha a perna, ó. Ó. As fibras, ó. Fibra, ó. Sabe, Churão? Com o tempo, eu fui aprendendo como é que você ganha força. Bodybuilder. Fisiculturista. Não gosto de usar isso. Fala dois quilos. Ah, dois quilos. Às vezes é dois quilos que não se bate o recorte. É nos dois quilos que fazem os progressos. Um quilo, dois quilos. Degrau a degrau. Degrau a degrau. Degrau a degrau. Partir barreira. Você vai ver que na semana seguinte você tá fazendo um final. Não menosprezar. É. Não quer dizer nada, né? Desfrutando. Ah. 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 Ahahah. Ahahah. Isso, ativou, agora conduz. Boa, agora desce. Conduz. Sem perder atenção. É, tá treinando muito com o Nelson. Pô, treino punheta. Conduz. E cria mais gravidade, ó. Conduz. Vai ver? O cenário muda. Vambora, vambora, vambora. Tiozão na fibra, vambora. É, moleque. Puta merda, foda-se. Não vou perguntar se é útil, mas já tá fudido. Conheço, ó. Engana que eu gosto, Churão. É isso aí. Tiozão, vambora tiozão na fibra. Irmão. É, moleque. Quem quer? Vamos empolgado. Vamos ver a Braga mais verde. É, moleque. Você que tá aí. Inscreva-se no canal. Deixa o vosso like. Deixa o vosso comentário. Façam acontecer. Subscrevam. Vrau no grau. É isso aí, né? Onde tá o churão? É isso aí, ó. Vai deitar o churão, ó. É isso aí. Já começa, ó. Olha pra lá. Olha pra lá. Já começa, ó. Vai treinar ou não? Come sushi Ei, sushi, vem carregar sushi de altera aqui Inventou um sushi no meio do treino? Quebra galho, é macaco burro Que trem também Você gravou isso? Mais dois Mais um Alguém vai ter que dar ajuda aqui Vou falar sério, essa merda não sai daqui Quebra galho, é macaco burro Que trem também Mais um, mais um, mais um O vovô amanhã não anda Caralho, foi bom, ó Eu só tive uma lesão grave na vida Uma, e foi depois de 13 anos Mas era inevitável Porque eu estava no pico As lesões vêm Tem que ter cuidado Ó, atleta novo Que vai na adrenalina E no No pico do Do seu melhor condicionamento Por que que eu digo isso? Quanto mais você sinta o porto confortável Você mais levanta Você vai arriscar Você já começa a arriscar muito mais E você começa a perder o controle O que que acontece? Tem que ter alguém pra dizer assim Aqui tá bom Pra cima não tem mais E eu fui um cara Sempre que eu quis passar Do meu limite Então Paguei a fatura lá na frente Mas tranquilo Já tinha chegado no Olimpia duas vezes É, o pessoal duvidou Duvidou Cheguei ao fim Meu irmão Cheguei ao fim Sobrevivi Não vou falar pra você Que tô feliz, contente, sorridente Que era mentira Tô arregaçado, quebrado, morto Mas Bebê cumprido Tarefa dada Tarefa cumprida Caraca Missão dada, missão cumprida? É isso aí Caraca Olha o que eu posso dizer Pra mim é uma honra, né meu Ter treinado aqui com Fude boy duas vezes Olimpia É um prazer enorme Aprendi pá caceta Aquela história que eu sabia Nunca ocupa espaço Cada vez A gente vai aprendendo Com uma bagagem do cara Deu um Festa Tá, sobrevivi Nelso, todo mundo aqui Cascavel falando aqui Torce aí, homem Caraca Deu velho, deu bonito Fez bonito, fez bonito Só o que não conhece Esse atleta também Nossa E o Rubem Com vergonha Vem pra cá Rubem O que é que as pessoas diz aí Pra nós aí Ah, foi muito bom Foi muito diferente Uma oportunidade única Quem começa Acho que nunca espera Um dia ter a oportunidade De ver aqueles que vêem Na televisão Ou no computador Estar um dia mais próximo É incrível É dos melhores dias Para quem realmente gosta disto Acho que é Se não é dos melhores dias Mesmo se não é o melhor Tem que estar lá nos melhores Que aconteça mais vezes E agradecer Principalmente ao Reboi Por poder Por ser É mais feio, óbvio Não é E o cara saiu do treino Do cu De cu De cu De cu Vem cá Vem cá Sai de lá E vem aqui Encheu o saco De um gajo Que é Sobreviveu E vem aqui Tirar onda De um gajo Foda Todo mundo Todo mundo Quem tiver junto Só vai crescer Vem conosco Fazer acontecer De verdade É aqui No Limito Vamos embora Braga Lisboa E vamos chegar ao Gavi E vamos ao Gavi também É isso aí Até o sul nós vamos Pessoal tá ligado Que a gente vai sair Com novidades explosivas Então estejam juntos Vamos somar Quem tá pra somar É sempre bem-vindo É isso? É isso? É? Svrau No grau É Ai, moleque Valeu, valeu Valeu